Preciso dizer que tem épocas difíceis que instigam a criatividade de pessoas talentosas empreendedoras. E a criatividade não tem limites. Todo mundo sabe que buquês são feitos de flores e aí receber um desses é prova de amor, né? Mas já pensou receber um buqueiro inusitado? De coxinha, por exemplo? É, tem gente que faz e tem gente que compra. Os irmãos Atila e Ingresson fazem e muito. A ideia surgiu após uma foto numa rede social. E aí eles resolveram testar se funcionaria. Não demorou e logo a família toda estava envolvida no empreendimento inovador. Eu achei essa ideia muito interessante e resolvi trazer essa ideia para Caruaru, juntamente com as coxinhas da minha sogra, que ela já produzia, e com a base de vendas do meu irmão na internet. Então resolvi trazer para cá, a gente fez essa junção e a gente está conseguindo alcançar todo o Pernambuco. O negócio está dando certo, a ponto de patentear a marca e planejar comercializar em outras cidades. A gente está sempre conquistando mais clientes. Inclusive, a gente está conquistando tanto clientes de Caruaru, como também em Recife, em toda Pernambuco. A gente está também conseguindo alcançar pedidos de outras regiões, só que a gente não está ainda podendo fazer essas entregas, mas está sendo bem gratificante. E na estação mais quente do ano, outro produto que vem ganhando o público é o picolé gourmet que vem no saquinho, conhecidos como dudus aqui na região. Eles voltaram a fazer sucesso com a criatividade de pessoas como Lúcio e Eloise. O casal inventou mais de 30 tipos de sabores para os dudus. Tudo começou quando o desemprego bateu na porta. Ela ficou desempregada e a gente começou a pensar, poxa, a gente tem uma filha pequena e a crise está aí na porta. Então vamos fazer alguma coisa, né? Já vinha pensando no dudu, a gente já fazia sobremesa. E então resolvendo fazer o dudu. E até agora está dando certo, graças a Deus. Você teve que deixar o seu emprego? É verdade, eu tive que sair do emprego porque começou a dar tão certo que tinha que ter um suporte aqui dentro, né? Mas não é só pelo paladar que dá para empreender e se dar bem. Rayane Fernandes não poupou nas cores, combinações e personalização de produtos para a mulherada. Os chapéus de praia com nome de pessoas ou uma palavra bacana estão fazendo sucesso. A loja virtual, ela já tinha há alguns anos, mas é preciso seguir as tendências e conquistar os clientes. A ideia que eu tive de fazer a personalização desses objetos foi que o ano passado, no finalzinho do ano passado, eu fiz uma viagem à Fortaleza e lá, como é uma capital, um litoral, né? Eu percebi que as mulheres de lá utilizavam bastante esses chapéus. Então, assim, eu resolvi trazer para cá, né? Porque quem é que não quer ter uma peça personalizada no seu estilo? O cuidado é para que os empreendedores não se deixem descansar e sempre busquem melhorar a sua administração e qualidade do que é oferecido. Ele tem que trabalhar a parte de gestão do negócio, fidelização de clientes, buscar novos clientes, que aqueles primeiros clientes vão saturar, vai deixar de ser novidade e possa buscar algo novo. Se eu vou vender por internet, eu tenho que buscar novas metodologias. Eu comecei pelo Facebook, eu busco Instagram, eu busco WhatsApp. A inovação é surpreender, não é fazer algo fora de série, é fazer algo novo para o mercado exigente e atual.